Essa é a primeira entre vocês, tá? Trabalho em 3, 2, 1 Paga de bichão, mas quando bebe Liga toda a paixona de Nellory Calma que isso acontece nas melhores famílias, Galícia Tá bebendo, me atinge por stories Tá bebendo e curtindo na balada Eu já sinto o cheiro da recaída É certeza a mensagem de madrugada Nellory Baquê Fala pra todo mundo que tá superada E o álcool entra a saudade pra todo lado Olho o seu dedinho buscando o meu contato E no outro doer, vai lembrar, vai beber Vai beijar a boca errada e não vai me esquecer Mas depois do porra é que tu vai sofrer Mas depois do porra é que tu vai sofrer E no auge do rolê Vai lembrar, vai beber Vai beijar a boca errada e não vai me esquecer Mas depois do porra é que tu vai sofrer Mas depois do porra é que tu vai sofrer Eu quero ver Eita, Lourinho Baquê Se eu bloquear, será que resolve? Resolve nada Eu queria um perfil fake Mas não deixo de ligar pra essa danada Tá querendo me atingir por histórias Tá bebendo e curtindo na balada Eu já sinto o cheiro da recaída É certeza mensagem de madrugada Fala pra todo mundo que tá superado E o álcool entra a saudade pra todo lado Olha o seu dedinho buscando o meu contato E no auge do rolê Vai lembrar, vai beber Vai beijar a boca errada e não vai me esquecer Mas depois do porra é que tu vai sofrer Mas depois do porra é que tu vai sofrer E no auge do rolê Vai lembrar, vai beber Vai beijar a boca errada e não vai me esquecer Mas depois do porra é que tu vai sofrer Mas depois do porra é que tu vai sofrer Eu quero ver Valeu minha amiga Galícia Muito obrigado pelo convite Tamo junto Tá o bateu e a raia nos paredões Asga! Tchau! 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 Obrigado.